Como é que é malta do aço? Acabou de chegar mais material para o GTI e uma coisa que já estava a fazer falta que é uma embreagem. Malta, se vocês sabem, eu já referi, creio, nos últimos dois vídeos, o motor que estava aqui era o motor do cup. O material que estava aqui era o material do cup. Do cup com a mecânica original. Ou seja, este carro tem a embreagem que tinha, o óleo que tinha, as coisas que tinha. Esta mecânica foi tirar do cup e meter no chão, ficou lá, até aparecer este carro e foi tirar do chão e pôr aqui. Até o óleo que estava dentro do motor, o Motul, o 300V, é o que está aqui. Ainda não fiz uma muda do óleo porque antes da gente tirar o motor, não estou a dizer que é o correto, atenção, mas antes da gente tirar o motor, a gente tinha colocado o 300V e fizemos um track day. E eu disse, pá, não vale a pena estar já a fazer uma revisão que isto é um track day e vai ter que andar mais um bocadinho. E aí, aguentou um bocadinho grande, um bocadão, porque eu não mudei o óleo ainda. Também o carro anda pouco e eu não me estava a ser gastar de larja. O mesmo se passa com a embreagem. A embreagem que este motor tem foi a embreagem adquirida à Auto Parts Logística. E agora, chegou mais uma. Vocês dois já a dizer, ah, estou a meter estuma e agora já vais pôr outra. É porque o material não presta. Errado! O material andou em track day um ano e tal, malta, não sei se vocês se lembram. E não anda uma sessão de manhã nem uma tarde. Faz 3, 4 de manhã e 3, 4 à tarde. Todos os track days. E vocês veem como é que eu conduzo no autódromo. É no mercy. Portanto, a embreagem está boa ainda, ok? Não nota ainda, pá, nota ela a pegar um bocadinho mal, mas não nota a arranhar, não nota ainda a patinar, mas uma coisa é certa. Não vai durar muito mais tempo. E como eu já vos disse, eu gosto de fazer as minhas manutenções preventivas. Não quando dá raia. E depois fica a piada e tem que chamar rox, etc. Mandei vir aqui uma embreagem da Look, que é composto por... Ora, aqui está o disco de embreagem e tem que vir para aqui. E há o rolamentio e a prensa, ok? Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Aqui, o disco, ok? O discozinho e a prensa. Eu digo estas palavras, às vezes, a aparência é o disco, mas é brincar, eu sei falar. Não sei falar muito bem que o Oyori tem um toquezinho da Ucrânia e às vezes dou-me umas grandes escalinadas. Mas há certas palavras que eu... É na brincadeira. Atenção, não... Vocês gozam comigo porque eu não sei falar, mas às vezes é brincadeira. Têm que saber separar o que é brincadeira do que é burrice. Também há muita burrice aqui, há muita burrice aqui, mas não é o caso. E aqui, pá, eu isto aqui, eu vou... Aqui tem, aqui diz, forquilha de desembraiagem. Eu chamo isto forquilha de embreagem, mas eles dizem que é forquilha de desembraiagem. Se calhar aquilo é que é o nome correto. Mandei vir aqui também esta peça, porque a que está cá já tem muita porrada. E eu acho que nem nunca muda isto. Eu acho que a que está cá até é a de origem. Assim, após a porrada toda, eu resolvi mandar, tipo, a forquilha, o discozinho, kit de embreagem e essas coisas todas. Agora, vamos a preços. Forquilha de desembraiagem, que se calhar eles é que dizem mãe e eu é que dizia mal, custa R$ 25,25, ok? E o kit de embreagem da Look, R$ 81,17. Malta, se vocês... Ah, que isto gravar dentro do carro, ou no verão, vou morrer aqui dentro. Malta, volto a repetir. Se vocês tiverem um GTI, um Cup ou outro carro qualquer, que é embreagem já com muitos quilómetros, ou já ameaçar, esta embreagem custa R$ 80,00. Está bem que a mão de obra depois a montar é que é um bocado mais chato e mais caro. Eu vou ver se consigo gravar alguém. Fazer isto é o melhor preço. E a gente faz um vídeo e uma mão lava a outra. Mas, uma embreagem hoje em dia também já não é tão caro como era antigamente. Eu lembro-me antigamente, uma embreagem era uma esticada dos diabos. Agora, como temos mais marcas, mais concorrência entre as marcas, elas próprias baixam o preço e a gente consegue ter melhores preços. que é o caso da Autopartes Logística. Todo este material foi da Autopartes Logística. Tem sido o apoiante incondicional de peças, já de longa data. Punto GT, Cup, É de Bondas, já fizemos várias parcerias em várias peças. Esta foi mais uma delas. Eles agora estão a apoiar o conteúdo do 106 GTI. Mais uma vez, obrigado à Autopartes e obrigado a vocês por comprarem lá peças e eles verem que a publicidade deles, do material deles nos meus vídeos, funciona e atrai novos clientes ou mantém os existentes. Muito obrigado tanto à Autopartes como aos meus subscritores por apoiarem este conteúdo. Daqui, despeço-me. Fiquem atentos. Eu vou ponderar mandar vir mais o materialzinho para o GTi. O carro precisa de algumas coisas para ficar. Para andar não precisa de nada. O carro está impecável. Mas, tem aqui muita peça de manutenção que eu quero fazer preventiva para pôr isto mesmo. Opa! Ok? Malta, na descrição vou deixar o site da Autopartes Logística. Vou deixar as minhas redes sociais, plataformas de apoio. E agora vou abrir a porta e vou-me embora que eu estou morrendo de calor aqui dentro. Eu quero ver, pois ali quando fizer o meu estúdio tenho que pôr um ar-condicionado. Senão, a fazer estes vídeos no meu estúdio é igualmente estar aqui dentro do carro. É que o estúdio é ali atrás. E agora o calor está mesmo a aportar. Estou tudo a... Até estou a suar... Até estou a suar do bigode. Estão a ouvir? Mais uma palavra. A suar. Isto não existe. Mas é brincadeira. Fiquei amanhã. Um grande abraço. GAS!